Você desiste nele Hahahaha Eu deixei a presidência Agora só, né? Uhum E nem você não é Eu não quero dominar Se eu estou assistindo Eu estou assistindo Olha o do Cureminha, ela não está sabendo Eu não estou assistindo Galera, este é uma só chasse frena Chasse frena Chasse frena só este Bem? Olha o que não está Você sabe que vai ser assim? Correna, olha o que é? Sim Falei, mas o que não se tem Vamos? Hum Pelo que não se tem Não vai ser assim O que é o batido numa cidade? Talia Eu estou assistindo até aqui Essa aqui tem um milho que há無elo O que é que é que cair? Não é um milho em pulso, o que a gente vê? O que é que é? Cinco milho, vamos lázude Não sou de que estes E aí? Um... Vou fazer isso! É bom? Você... É... É... É, é! É, é, é! É... O que você faz isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL